De Oráculo de José Rui Teixeira Quando eu era criança, os velhos escolhiam dias amarelos para morrer. Trazia os pés descalços sobre muitos caminhos, como se não ouvisse a minha mãe a chamar-me para dentro. O céu pesava avermelhadamente sobre a minha cabeça, como o linho sobre os mortos. Depois, houve muitos invernos. Intempérios de silêncio, debaixo das arcadas, anunciaram o fim do mundo. As paredes de casa eram permeáveis à luz. A minha mãe tinha a densidade interior de uma mesa e braços extensíveis, as chotes para fora ou bosques de bétulas. A minha mãe pousava na superfície do outono como um anjo ferido. Quando eu era criança, a tijoleira da cozinha representava constelações e eu esperava pacientemente o dia da ira do Senhor. Quando eu era criança, anoitecia sobre a verdade intrínseca de haver ruas pequenas e horizontes pequenos no fundo das ruas. Os velhos sentavam-se na soleira das portas nas noites de verão e as raparigas sangravam demoradamente o calor para dentro dos pulmões e cresciam-lhes os seios e fechavam-se em casa. Quando eu era criança, a minha mãe pousava na superfície do outono como um anjo ferido. Os velhos esperam os filhos dos filhos ao meio-dia, como se esmagassem a força dos dedos contra as carótidas e não houvesse tempo de vê-los crescer. Estremeço com o olhar lânguido da adolescente que madura o útero na opacidade como vida da sua juventude. Rapito, o coração é um órgão incendiado, mas tu disseste-me, não despertes o que dorme, não agites as águas paradas, encontrarás Deus nas margens do grande rio.